A gente veio no aquário de Vancouver, a gente veio a peixe, agraviva, e raiz, e peixe. Mais água viva, e água viva, e mais água viva. E aqui nós somos cenários procurando o Nema. Tartaruga e tubarão, e a raia. Peixe que brilheu. Mais tartaruga e peixe. Peixe com uma cara estranha. Peixes da Amazônia, que são gigantescos. Tem a raia na vizinha? Ah, não dá pra ver, mas tem morcegos aí dentro. Insetos. Insetos negentes. Oito negentes. Ah, meu Deus. Eu não sei se tem dentro. Não é bicho palco. O que é isso? Piranha. Arara. Oh, tem tudo meldo. Tato. Tati. Nogato. Jabuti. Macaco. Jacare. Ciclo. Micro sapinhas. Ciclo. Ciclo. Desculpa. Ciclo. 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 também. Ciclo. 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 Não depende disso. Acontece. Trampas. Acontece. Ciclo. 2.